A vítima foi morta na noite desta segunda-feira no bairro Dona Jordina, em São Lugero. Valkíria Vieira foi atingida com duas pauladas e levou mais de 20 facadas pelo corpo. O ex-marido principal suspeito do crime estava foragido e foi localizado na tarde desta terça-feira. O homem foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil. Segundo informações da guarnição, ele tem diversas passagens policiais por ameaça, difamação, posse de arma branca, dirigir sobre efeito de álcool, injúria, lesão corporal, dano e violência doméstica. Em Tubarão, o homem foi preso por tráfego de drogas com mais de mil pedras de craque. O caso foi registrado na noite desta terça-feira no Morro do Caeté, no bairro Oficinas. De acordo com a polícia militar, a guarnição foi informada sobre a rotina de distribuição de drogas de um traficante na localidade. Os militares foram até o lugar e conseguiram flagrar o homem saindo de um veículo para fazer as entregas. Ele foi abordado e no carro foram encontrados os entorpecentes já fracionados para a venda. Na casa dos suspeitos, os policiais encontraram ainda uma bolsa de maconha e cocaína. O homem foi conduzido à delegacia de polícia civil.